Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas e vamos falar de BBB21. Vou falar aqui com vocês sobre uma conversa que Arthur teve com Caio sobre a atitude do Fiuk. E ele fala, ele sabe que ele apelou. Arthur que cumpre o castigo do monstro, conta para Caio que ele e Fiuk trocaram altas ideias. Mesmo após desavença entre os dois, no jogo da discórdia da semana, ele relata a conversa que os dois brothers tiveram. Ele sabe que eu não falei nada, eu peguei leve com ele. Caio confirma o que escuta e Arthur segue. Ele sabe que apelou. Tudo bem, é o direito dele. Só que, se eu tivesse atacado, eu não ligo. Aí eu ficava quietinho. Afirma que não retrucou, que escutou de Juliet na dinâmica. E aí pessoal, o que vocês acham do comentário do Arthur? Fiuk apelou naquele jogo da discórdia? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, notícias diversas. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.